Salve galera do Youtube, bem-vindo ao nosso cursinho de C E a gente vai estar vendo ponteiros aqui Eu criei uma variável de tipo inteiro, chamada x, vai ser igual a 10 E eu vou pedir para exibir aqui no printf o valor dela Sempre que você declara uma variável, você está pedindo para o computador separar um espaço de memória No caso que é inteiro, são 4 bytes Para poder estar guardando valores aí Só que esse espaço, ele tem um endereço A gente pode estar guardando esse endereço de memória em uma variável de tipo ponteiro Para isso que ela serve Ele vai apontar aí para a nossa variável x Bom, aqui no exemplo aqui eu exibir o valor Agora se eu colocar o i comercial, ele vai exibir o endereço de memória para a gente No printf Então aqui eu vou criar uma variável de tipo ponteiro, né? Ela vai ser de tipo inteiro, ela vai apontar para uma variável inteira Então a gente põe ali, int Tem que colocar um asterisco A diferença do ponteiro para uma variável normal, esse asterisco aqui Embaixo eu vou dizer que o ponteiro, ele vai apontar para a variável x A gente colocou o i comercial E nesse caso aqui a gente não põe um asterisco Aqui eu vou pedir para ele exibir a variável ponteiro E vamos ver o que vai acontecer Belezinha Ele exibiu o endereço de memória da variável x Agora se eu colocar o asterisco no printf Ele vai exibir o valor de x É o 10 No contrário aqui Bom, eu também posso fazer igual eu faço com a variável, né? Se eu declarar depois, eu não coloco o asterisco E se eu declarar antes aqui, tudo junto Eu ia dizer que é igual a x Eu tenho que pôr o asterisco E funciona do mesmo jeito Beleza, agora vamos fazer uma experiência aqui Eu vou dizer que a variável ponteiro Ela é igual A 55 Vamos ver o que vai acontecer Bom, ele gerou um erro aqui Por quê? Estou pedindo para ele dizer que o endereço de memória é igual a 55 Isso não pode Então, eu coloco o asterisco Agora, ele exibiu 55 Então, ponteiro é igual a 55 E se eu colocar a variável x agora? O certo seria da 10 Mas não Deu 55 Porque a variável ponteiro Ela foi e alterou Ela foi lá no espacinho de memória Lá da variável x E alterou o valor do x Em nenhum momento eu disse que o x É igual a ponteiro Então, a gente pode fazer a alteração direto Direto na fonte No espaço de memória Utilizando o ponteiro Até a próxima aí, galera A gente vai estar falando mais sobre esse assunto E aí Vamos lá